Sabadão é dia de fala inscrito e hoje vou aproveitar o grande gancho da rodada, né? É dia de John Jones, então faz sentido falarmos um pouquinho mais sobre ele. Vamos às perguntas. Bom dia, Renato. Tudo bem? Meu nome é Arnaldo, falo de Barra do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Inicialmente eu gostaria de parabenizar pelo trabalho realizado no canal. Adoro seus vídeos aí e sempre deixo o like. Minha pergunta é a seguinte. Você acredita realmente na subida de John Jones para o peso pesado? E outra coisa, caso ele suba, você acha que ele tem chance de ser um campeão dominante nessa categoria? Com atletas bem mais pesados que ele? Ou você acha que seria uma chance de queimar o filme dele, né? Já que hoje ele é visto como um dos maiores lutadores do MMA, se não o maior de todos os tempos. Salve, Renato. Sou Maurício, de Londrina, no Paraná. Vamos lá para a pergunta. Numa hipotética subida do John Jones para os pesos pesados, quem seria presa fácil para ele, dos ranqueados, claro? Quem faria um jogo duro? E quem seria aquela carne de pescoço que entraria com ele pau a pau? Maurício, de Londrina, Paraná. E Arnaldo, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado, meus queridos, pelo tempo de vocês. Sobre o John Jones no peso pesado, já falamos sobre isso há anos e anos, né? Em eras distintas contra adversários diferentes, eu lembro que se falava muito no super desafio John Jones versus Caim Velasquez, quando o descendente de mexicanos estava no topo do peso pesado, mas a verdade é que nunca se materializou. E já que o John Jones tem o tamanho, o frame, o peso de peso pesado, sem grandes defasagens, a gente tem que se perguntar por que não saiu até agora? E a grande verdade é que o próprio Jones e seus treinadores têm essa resposta, a informação privilegiada. Afinal, o John Jones sempre foi peso pesado. Ele atua como peso pesado há 10 anos, todos os dias, dentro da academia. E isso me faz entender que a resposta pode não ser das mais positivas. Porque os motivos para o Jones migrar para a categoria de cima se resumem a grana e legado. E durante todos esses anos, ele teve muitas brechas para se testar. E mesmo assim, optou por ficar onde está. Por exemplo, quando fez lutas contra os pesos médios Chelsea e Vitor Belfort, contra caras não tão interessantes do ponto de vista comercial nos Estados Unidos, como o brasileiro Glover Teixeira, Anthony Smith e até o Thiago Marreta, John Jones poderia vir a público e falar, é a hora me dar um peso pesado. E se vencesse, certamente seu nome e o preço das suas ações aumentaria. Mesmo que não fosse uma luta por cinturão, para não ter que administrar dois reinados ao mesmo tempo, ele podia se testar, como fez Anderson Silva no passado. Pegou Stefan Bonner, Forrest Griffin, ex-campeão, e o James Ove, né? Tirou onda e voltou maior ainda para o seu habitat natural. O John já falou bastante sobre essa possibilidade, mas ele nunca sequer fez esse movimento, de chegar quase lá. E por que eu acho isso muito estranho? Por dois motivos. O primeiro, como eu já disse, ele é um peso pesado. Ele tem a maior envergadura de todas as categorias no Ultimate. Ele tem quase 1,94m de altura, é maior do que a mais alta, né? Do que a maioria dos pesos pesados. E em off, ele pesa de 102 a 105kg. Poderia ainda fazer um pequeno trabalho de reforço muscular, nada demais, e vamos imaginar que ele chegasse com 105kg para lutar contra um peso pesado. 105kg foi o que bateu o atual campeão Steve Miotic na sua última luta contra o Daniel Cormier. Na verdade, ele bateu 104,5. Ele tem os mesmos 1,93m do John Jones, envergadura inferior. Cadê a desvantagem física que o Jones teria? Isso me faz concluir uma de duas coisas. Ou a experiência que ele tem dentro da academia contra os colegas pesos pesados não é das melhores. Será, por exemplo, que Jones já foi nocauteado durante o sparring por um peso pesado e aquilo criou um certo trauma? Não sei. Ou ele é tão vaidoso, o medo de perder é tão grande que ele não quer sair da zona de conforto, não quer nem tentar para correr o risco. E só para explicar um pouco para vocês como funciona o treino de atletas profissionais dentro de uma academia. Não é um oba-oba que todo mundo luta com todo mundo, o peso mosca com o peso pesado. Obviamente, é dividido por setores. E aí, claro, depende da quantidade de mão de obra que tem aquela equipe. Equipes menores dividem o treino em dois grupos. 77 quilos para cima e 77 quilos para baixo. Treinam separado. Já vi equipes treinando peso leve e meio médio, 70 e 77 quilos juntos. Abaixo de 70 quilos, outro grupo. E acima de 77, 84, 93 e peso pesado, outro grupo. Algumas academias têm tantos atletas que você pode se dar o luxo de fazer treinos por categorias, né? Por exemplo, na American Top Team, só de peso leve tem um tatame inteiro. E claro, os campeões e os atletas mais bem pagos podem se dar o luxo de fazer campings personalizados para as suas necessidades, nos seus horários, com o seu material humano, seus treinadores, seus sparrings, etc. Esse foi o caso do John Jones, que foi campeão durante a maior parte da sua carreira. Mas para estar pronto, ele precisa pegar adversários do seu porte físico, né? Também porque ele já enfrentou adversários bem grandes, como o Gustafsson, o próprio Vincent Pro, etc. Então, durante todos esses anos na Jackson's MMA, a maioria dos parceiros de treinos do Jones são pesos pesados, como, por exemplo, Andrei Arlovski, Frank Mir, Travis Brown, hoje marido da Ronda Rousey, quando estava no UFC. Teve uma época que o Alistair Overeem treinou por lá também, o Vitaly Minakov, ex-campeão peso pesado do Bellator, entre outros. E o que eu já escutei do John Jones falando sobre sua experiência com pesos pesados é que sua maior dificuldade seria com caras ao norte de 115 quilos, aqueles que cortam peso para bater os 120. Porque aí a diferença de força e peso poderia ficar muito grande. Imagina, por exemplo, o John Jones de 105 quilos lutando com Brock Lesnar no dia da luta 130. E um cara que vai para cima dele, vai agarrá-lo e vai trocar força. 25 quilos de peso de diferença entre dois atletas profissionais é muita coisa. Agora, como nem tudo na vida é má notícia, o John Jones também seria muito mais rápido do que um adversário com esse perfil, ainda mais se a luta se mantivesse em pé. Claro que tem que ter cuidado com o punch do peso pesado, então tem que sair de golpe, não pode engolir qualquer coisa. E se ele conseguisse sobreviver à tempestade inicial, àquela chuva de meteoro, ele é um cara que sustenta o nível de performance. Muito bem preparado fisicamente, um atleta que continuaria na mesma intensidade no segundo, no terceiro e no quarto round. A gente sabe que peso pesado a maioria, depois do segundo, já morreu. Então é basicamente uma questão de botar na balança. O que a gente escutou ultimamente, vindo do seu empresário, foi meio que botando uma paywall, uma barreira de pagamento, que o John Jones só vai migrar se pagarem muita grana e pediu a luta com o Brock Lesnar. Ou seja, está inviabilizando o negócio, que o Brock Lesnar não vai voltar, já é um cara de 43 anos e que renovou o contrato com a WWE. Sendo que não há muitas opções de lutas milionárias para o John Jones no peso pesado. É claro que só a subida dele chamaria muita atenção, mas como dizem em inglês, precisa de dois para dançar tango, né? O adversário seria relevante. Jones vs Daniel Cormier no peso pesado venderia bastante. Jones vs Miotic com o cinturão também venderia muito. O próprio Jones disse essa semana que gostaria de enfrentar o Miotic o mais rápido possível, né? Atingi-lo enquanto o ferro está quente. Porque o que ele viu das duas lutas com o Daniel Cormier certamente abriu seus olhos. Porque o raciocínio é simples, olha como o Jones pode pensar. Eu ganhei duas vezes o Daniel Cormier, a segunda ficou sem resultado por causa do doping. Mas ainda assim, o Daniel Cormier nocauteou o Miotic na primeira luta no primeiro round e na segunda luta ganhava os quatro primeiros rounds até ser nocauteado. E o que ficou mais impactante ali foi a defasagem de velocidade. O Miotic às vezes parecia que estava se movendo em câmera lenta. Então é natural pensar, opa, eu também posso, né? O que está me impedindo aqui de aumentar o meu legado e virar um duplo campeão do UFC? Mas eu acho que esse cenário não vai rolar e o John Jones teria que ser muito paciente. Isso porque o Sipo Miotic está machucado. Só vai voltar lá para o meio de 2020, quem sabe no segundo semestre. E o próprio Miotic já disse, olha, não sei se vou dar a revanche imediata para o Cormier, estou pensando numa luta nova, né? Dando um sinal para o John Jones. Mas a resposta do Cormier foi, olha, o Miotic tem o poder de me aposentar. Se ele não me der essa revanche imediata, a gente não fizer essa trilogia, eu estou fora do esporte, não tem mais nenhuma luta que me interesse. E ele vem falando há muitos anos que vai se aposentar com 40 anos e exatamente a idade que ele está no momento. E o Dana White já viu a público dizer que não quer que isso aconteça. Ele é muito amigo do Daniel Cormier, eles são próximos, né? O Daniel Cormier virou comentarista das transmissões ao vivo do UFC e acha que o cara tem mais lenha para queimar, não quer ver ele parando agora. E merece a revanche. Eu também acho que ele merece. Então o Dana White provavelmente vai forçar a mão do Steve Miotic para mais um casamento. E fora esses dois, não acho que há nenhum outro parque combinado com o John Jones vai vender, sei lá, um milhão de pacotes pay-per-view. Talvez o Francis enganou pela curiosidade do casamento. Mas o próprio Francis também já está agendado com o querido jazinho Rosenstruck e é difícil imaginar que o John Jones, depois de todos esses anos, na estreia dele como peso pesado, vai abraçar esse enorme abacaxi. Então acho que passando o Dominic Reis, o John Jones deve pegar o Corey Anderson, né? Eles não se gostam, já tem aí toda uma rivalidade há algum tempo, mas o Corey Anderson precisa vencer o Ian Blachowicz. Se o polonês vencer, pode ser ele, é uma luta sensal nenhum, ou até o Thiago Marreta na revanche. Antes de qualquer coisa, só deixar algo muito claro. Todas as minhas projeções que vêm na sequência dependem de uma vitória do John Jones sobre o Dominic Reis. Se o Dominic Reis nocauteia o John Jones, ou é o primeiro cara de fato dominá-lo no Ultimate, vai tudo por água abaixo e o John Jones vai querer recobrar o cinturão, refazer o seu legado e tudo mais, né? Então esqueçam aí de fato o peso pesado. Agora, se eu fosse fazer esse exercício aí de imaginação que vocês estão propondo, né? Como seria o John Jones contra a atual categoria dos pesados se ele desistisse dos 93 quilos, o que a gente poderia encontrar pra ele? Esse papo dele chegar a tirar onda, virar um campeão extremamente dominante, eu não acredito. Porque em primeiro lugar, a diferença de tamanho dele pros rivais cai por terra. E a gente tá aqui na faixa de peso em que qualquer golpe muda uma luta, qualquer coisa nocauteia. A maior prova disso é que até hoje, o homem com maior número de defesas de cinturão na história do peso pesado do Ultimate é o próprio Miotic, com 3. E se por um lado eu acho sim que o Jones seria favorito contra o Steve Miotic e o Daniel Cormier, claro, adaptando um pouco melhor o corpo pra nova realidade, eu não acho que esses dois seriam os piores casamentos pra ele. E também não acho que um pesadão como o Derek Lewis perto da casa dos 120 quilos seria o pior do mundo pra eles, como ele disse na entrevista que eu citei. Porque aí também a diferença de velocidade e capacidade atlética é muito grande. é óbvio que ele teria que estar muito preocupado com aquela mão direita, mas o Jones é extremamente inteligente e estrategista dentro do octógono, saberia lidar com isso. Contra um Junior Cigano, por exemplo, também já dando sinais de desaceleração bem lento na última derrota que teve, o Jones poderia muito bem ser favorito. Mas pra mim os piores casamentos são os caras no meio do caminho, não tão pesados assim, mas consideravelmente mais pesados que o John Jones, sei lá, 6, 7, 8, 10 quilos com mais pegada e considerados rápidos pra categoria. Não serão mais rápidos que o Jones, serão até um pouco mais lentos, mas aí uma velocidade mais compatível. E aí eu tô falando, por exemplo, do Alexander Volkov, um cara de 2 metros de altura, extremamente habilidoso em pé, o próprio Francis enganou, né, que cada enxadada é uma minhoca, cada soco é um traumatismo crâniano e pra botar o cara pra baixo é tentar mover 115 quilos. O próprio Curtis Blades não é dos melhores casamentos, é um cara de 114 quilos, um wrestler bem mais condecorado que o próprio John Jones poderia ser o cara pra finalmente quedá-lo e botá-lo pra baixo e em pé tem mais pegada, né, os golpes são mais sentidos. Enfim, eu como fã gostaria de ver John Jones contra todos eles, mas se eu estivesse administrando a carreira do John Jones, eu iria ali a conta gotas, de repente sobe pra fazer um desafio e volta ou sobe pra pegar um cinturão e faz que nem o George Sampierre abandona e volta também, porque a chance dele migrar de vez, se embrenhar lá e ser tão dominante como ele foi, na minha opinião, é nenhuma. E bem ou mal, o John Jones é amplamente visto como o maior lutador da história do MMA porque não perde, porque vence todo mundo. Se ele começar a ir pra lá, ser nocauteado de novo e de novo, isso também tira um pouco o preço das suas ações. É claro que nesse momento a gente não tem nenhuma razão pra suspeitar do seu queixo, da sua capacidade de absorver golpes, até esse momento ele nunca foi nocauteado, nunca levou nenhum knockdown, mas também a gente nunca viu ele recebendo a patada de um mamute. Ele subir, por exemplo, pra pegar o vencedor de Cormier versus Miotic 3 pode ser uma ótima pra ele, mas aí o UFC tem que chancelar. Tá disposto ao cara ser campeão e de repente não voltar pra defender o cinturão contra o vencedor de Franz Engano versus Jairzinho Rosenstruck, por exemplo, quando o George Sampierre fez isso, o Donauat ficou revoltado. E aí pode ficar feio também acabar manchando a imagem do Jones se ele escolher defender o cinturão de acordo com a cara do próximo freguês. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que seria de John Jones como peso pesado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Semana passada no Fala Inscrito eu falei sobre o duelo Habib-Dormagomedov versus Restless. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.